Deixa a novinha mostrar seu talento Deixa a novinha, deixa a novinha, deixa a novinha mostrar seu talento Deixa a novinha, deixa a novinha, deixa a novinha mostrar seu talento Deixa a novinha, deixa a novinha, deixa a novinha mostrar seu talento A violeira aqui do baixo Controlando, controlando, controlando a sua A violeira aqui de joao Controlando, controlando, controlando a sua Matheus C10, sinta a pressão Acaba com tudo É o swing de juninho Controlando, controlando Controlando a sua bunda Controla ou não controla Controlando a sua bunda É o swing aqui do baixo Controlando, controlando Controlando a sua bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Controlando a sua bunda Bunda, 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 bunda Bunda, bunda, bunda Sua bunda, bunda É o swing do batera O swing do batera Me agrada todo mundo A novinha subindo Tá tudo meu carro Vai, vai Acaba com tudo Acaba com tudo Acaba com tudo Sucesso Vem comigo, ó Se eu boto ela geme, se ela geme eu boto tudo Faz o que eu mandar e ainda aprende que eu machuco Se eu boto ela geme, se ela geme eu boto tudo Faz o que eu mandar e ainda aprende que eu machuco Machuco, 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 machuco Machuco, 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 machuco E ainda pede que eu machuco Machuco, 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 machuco E ainda pede que eu machuco Machuco, 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 machuco Hoje tu toma, vai machucando a nevona Mateus Cedes, seja a pressão Vai machucando, vai machucando, vai machucando Vai machucando, vai machucando, vai machucando Se eu boto ela geme, se ela geme eu boto tudo Faz o que eu mandar e ainda pede que eu machuco Faz o que eu mandar e ainda pede que eu machuco Machuco, 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 machuco Ainda pede que eu machuco, 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 machuco Suiga que é pra lá que vai 8844, 2564 Se eu boto ela geme, se ela geme eu boto tudo Essa é nossa, viu? A gatinha minha, a cachorrinha late E a periguete vai, bumbum de bate, bate A gatinha minha, a cachorrinha late E a periguete vai, olha o proceder Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate, joga no chão, joga no chão Bate, 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 bate Bate, 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 mate A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete faz um bumbum de bate-bate A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete vai, olha o proceder Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, 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 bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, no chão, bate, bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bota tudo na foguita, na foguita, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete faz um bumbum de bate-bate A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete vai, olha o proceder Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, 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 bate Bate, bate Desce, bate, bate, sobe, bate Bate, 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 suiva que é pra lá que vai A galera que tá aí fora, vamos entrar, o bicho começou a pegar, viu? SS Black no comando Senta, 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 senta Senta, 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 sent Lá vai, lá vai, sentar agora vai, tararate bom, tararate bom, lá vai, lá vai Deixa, senta menina, não se sensa, deixa eu com essa mãozinha, vai te dar dor de cabeça Deixa, senta, mostra como ela faz, depois de alguns dias tu vai tá pedindo Senta, 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 senta Senta, 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 sent Tranca, 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 tranco Tranca, tranca, tranca Na agressão, na agressão Tranca, tranca, tranca Tranca, tranca, tranca Mateus CDS, sente a pressão No passinho do detetive, procura algo pro ladrão Roba o uísque, big income, se deixar leva o cartão No passinho do detetive, procura algo pro ladrão Roba o uísque, big income, se deixar leva o cartão Bota a mão na parede, vira o mundão Bota a mão na parede, vira o mundão Bota a mão na parede, vira o mundão Tranca, 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 tranco Tranca, tranca, tranca Tranca, 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 tranco Tranca, 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 tranca Vem no swing, vá No barzinho do detetive, procura algo pro ladrão Roba o whisky, brinque em pó, se deixar leve o cartão No barzinho do detetive, procura algo pro ladrão Roba o whisky, brinque em pó, se deixar leve o cartão Muda a mão na parede, vira o gumbum Muda a mão na parede, vira o gumbum Tranca, 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 tranco Tranca, tranca, tranca Tranca, 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 tranco Tranca, tranca, tranca Na gração, vá, vá, vá Vou tranca, vou tranca, vou tranca Vou tranca, tranca, tranca Tranca, 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 tranco Tranca, tranca Volta a mão na parede, vá Volta a mão na parede, viúvo Volta a mão na parede, viúvo Volta a mão na parede, viúvo Oito, oito, quatro, quatro, vinte e cinco, meia, quatro Laíses Produções, Daniels Produções, viu? Danilo C10 gravando tudo Novinha, fica de quatro a mil Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar 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 E dançar melhor, ganhar o uísque Ela toma uma dose de uísque E que não vou dar pra mim Mas quando ela bebe, ela fica muito louca Fica muito louca, ela vem fazendo assim Novinha, fica de quatro a mil Matheus C10, sinta a pressão Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar E dançar melhor, ganhar o uísque E dançar melhor, ganhar champanhe E dançar melhor, cinquenta reais E dançar melhor Vai novinha, vai novinha Vai novinha, fica de quatro a mil Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar 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 E dançar melhor, ganhar o uísque E dançar melhor, ganhar champanhe Quem dançar melhor Cinquenta reais Quem dançar melhor Vai novinha, vai Novinha Fica de quatro, amigo Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Eu vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar Novinha